A gente fala agora a respeito da eleição do Três Lagoas Previdência. Pra gente falar sobre esta eleição, da importância do seu significado, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, a professora Maria Diogo, é nossa entrevistada do dia. Professora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Cristina e toda a equipe. Bom dia aos ouvintes e telespectadores do Grupo RCN. Um bom dia especial aos nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação de Três Lagoas. Hoje é um dia especial pra nós, porque hoje é um dia de eleição do Três Lagoas Previdência. E pra quem não sabe, pra quem não convive nesse meio, principalmente a população, pra entender, Três Lagoas Previdência é o nosso regime próprio de previdência social para os servidores concursados da rede toda. Na verdade, não só da educação, das outras secretarias também. E hoje, Ana, é um dia tão especial assim, porque você acompanhou a nossa luta em 2014 pela implantação desse regime próprio de previdência social. E tudo foi feito por intermédio e por interseção do Sinted. Eu estava na presidência naquela época, a prefeita era Márcia Moura, e nós fizemos toda a articulação pra trazer uma empresa pra cá, pra fazer o debate, até chegar na parte final, que foi a aprovação do Projeto Lei, pra criar autarquia e pra criar as normas do próprio regime próprio de previdência social. E ao longo desses anos, eu não sei se você se lembra, a nossa primeira presidente foi a professora Elaine de Sacosta, a nossa saudosa Elaine de Sacosta, que nos representou com muita galhardia lá dentro. E não só a Elaine, naquela época também, porque a lei não alterou na composição de quem faz parte da diretoria executiva do Conselho Fiscal e Conselho de Administração, nós sempre tivemos representatividade da educação lá dentro. Então, assim, a minha vice-presidente hoje do Sinted, ela foi diretora de benefícios na época que a Elaine estava lá dentro, só pra você entender. E hoje vai ser eleito, né, pro novo triênio aí do Três Lagos Previdência, a diretora de benefícios, que atual é a professora Luzi Marazanini, a gente chama de Marazanini, mas o nome dela é Luzi Marazanini, e nós estamos, o Sinted está trabalhando pela reeleição dela, e temos que escolher também representantes pro Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Então, qual que é a importância disso pra nós, enquanto entidade sindical? É ter representantes dentro do Três Lagos Previdência que estejam sempre acompanhando, fiscalizando onde está sendo investido esses recursos que são as contribuições previdenciárias, que geralmente elas são todas investidas em aplicações financeiras, a maioria delas, e pra gente ver, de fato, onde que está a receita, onde que está a despesa, se há déficit atuarial ou não, acompanhar também todas essas partes importantes, que é a parte que a gente acabou de passar em 2019, que foi a reforma da Previdência, porque quando há alteração a nível nacional, consequentemente também ocorre alteração a nível municipal. Então, nós estamos hoje aqui, Ana Cristina, na verdade, pra referendar o nome das nossas candidatas, que são as candidatas que vão representar a educação dentro do Três Lagos Previdência. Então, assim, só pra que os nossos eleitores e eleitoras entendam, e aí eu preciso falar, quem pode votar? Só pode votar os servidores ativos e os inativos aposentados pelo Três Lagos Previdência, o pessoal da Câmara Municipal, né, que estão vinculados ao nosso regime próprio de Previdência Social. A votação acontece agora de manhã das 8 às 18 horas no SSPM. Quero reiterar aqui que houve um pedido por parte do Sinted, que o nosso sindicato também fosse um local polo de votação, mas infelizmente foi negado, porque entendíamos que ou se fazia essa eleição lugar neutro, porque nós temos representatividade do Sinted, e do SSPM. Tem candidaturas também, não só da educação, tem candidaturas por parte da administração, de servidores da administração que querem concorrer a esses cargos que estão expostos aí. Então, assim, quem pode votar? São os servidores ativos, os inativos que aposentaram pelo TL prévio, o pessoal da Câmara Municipal. Todas as secretarias podem votar. E aí, das 8 às 18, eu já falei no SSPM, gostaríamos que o Sinted fosse polo, ou então que tivesse levado essa eleição para um lugar neutro. Infelizmente, nós não fomos atendidos. É uma eleição que, nesse pleito, no dia de hoje, não vai ter fiscais para estar acompanhando o trabalho da Comissão Eleitoral, o que eu acho um absurdo, porque eu nunca vi um processo eleitoral que você não pode dispor de fiscais de todas as partes. Mas, protocolamos o ofício, tanto junto à presidência quanto à comissão eleitoral. E se a gente perceber que há algo também que é errado nesse processo, a gente pode também depois estar tomando as medidas necessárias. Pois quem que é o presidente do Instituto da Previdência, professora? Boa pergunta. Primeiro, no TL prévio existe uma diretoria executiva, que é o presidente, o diretor de finanças, que são esses dois. Esses não são eleitos. Esses são a indicação do Executivo Municipal, do prefeito Anjo. Então, hoje, quem é o presidente do TL prévio é o Dirceu. E nós temos o diretor de finanças e a Mara Zanini, que tinha sido eleita na última eleição, que representa a educação lá dentro. E aí vem a representatividade do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração. Então, Ana, primeira coisa, como votar, né? Na cédula vai estar, sim, diretor de benefícios. Então, assim, a gente pede para todos os trabalhadores da educação e das outras secretarias votar na nossa candidata, Luzimar Azzanini, porque time que está ganhando não se mexe, né? E segundo, escolher somente um candidato para o Conselho de Administração. Embora nós tenhamos, da educação, quatro candidatos, e vou citar os nomes aqui, Arlinda Fátima de Andrade, você conhece, sempre participou da direção do Sinted, Adriana Paula, de Vasconcelos Medeiros, é minha atual vice-presidente do Sinted, Ana Maria Neves, é professora e trabalha na SEMEC, a Rita Miguel, é uma professora aposentada da rede municipal, artista plástica. Então, nós temos quatro nomes candidatos ao Conselho de Administração. Então, na hora de votar, o eleitor tem que assinalar apenas um nome. E aí, os que ficarem com menos votos, consequentemente, vão para a suplência, né? E aí, temos no Conselho Fiscal, a querida Sidolina de Fátima da Silva, nossa sidoca, né? Foi minha vice-presidente, hoje é do Conselho do Negro, está aposentada, mas continua na ativa. A Fabrícia Soares, que foi diretora do CNEF, CNEUS Atebit, hoje é especialista de educação lá. A Isabela de Lourdes, que é a nossa diretora do Departamento Jurídico, ela já é conselheira fiscal. Então, ela está indo para uma reeleição. E a professora Inozemar, professora Inozemar que todos conhecem, né? Que trabalhou por muito tempo na SEMEC. Professora Noze, né? É, professora Noze, né? Ela também é candidata para o Conselho Fiscal. Lembrando que, embora sejam quatro nomes, tem que assinalar apenas um nome. E os demais vão ficando na suplência, né? Então, quem pode votar, eu já falei que são servidores. São bastante servidores, professora? São, né? O total de servidores ativos concursados aí da... Só os concursados, sem direito. Só concursados, né? Porque servidores contratados e convocados não são vinculados ao regime próprio, são vinculados ao regime geral, que é o INSS, né? Então, é isso. Nós estamos aqui para referendar esses nomes, para dizer o quão é importante nós termos pessoas da educação dentro do Três Lagoas Previdência, até porque essa foi uma luta nossa, foi uma luta do Sinted, é uma vitória da educação. Só nós sabemos o quão difícil foi para fazer esse debate e trazer a implementação de uma previdência própria em Três Lagoas. Eu até me recordo, professora, acho que, salvo engano, foi na gestão do prefeito Issan, teve até um problema em relação à contribuição que os servidores faziam na época, tinha um montante... Era o antigo FAP. O fundo de aposentadoria, esse fundo faliu. Você sabe por que esse fundo faliu? Porque também na composição, tanto da diretoria executiva e dos conselhos fiscais, não houve, de fato, uma fiscalização, não houve um acompanhamento, não tinham pessoas que, de fato, representavam dentro desses conselhos fiscais e conselhos de administração. Por que tem dado certo o TLPREV? Por que o TLPREV tem caminhado numa linha propositiva? Porque nós temos representantes de fato e de direito lá dentro que acompanham a prestações de conta por parte de toda a diretoria executiva. Eles convidam o Sinted, convidam o SSPM, convidam todos os servidores concursados. Então, a gente tem acompanhado isso sempre. E dizer para você, Ana Cristina, até vou pegar uma outra pauta que a gente vai entrar daqui a pouco, a importância das posses dos concursos públicos. E é uma pauta que eu trouxe para você e para a gente falar aqui, porque provavelmente a semana que vem, eu não sei se saiu hoje, acredito que não, porque senão já estava nos grupos. Eu já vi, no Jair Oficial não teve. Porque senão já estava nos grupos. Mas provavelmente a semana que vem sai a publicação com chamada para a posse da rede municipal de ensino. Ou seja, a nossa luta, o nosso pedido, fizemos um ofício em maio, com um quantitativo de números de professores que devem ser chamados, tanto professores de área quanto professores regentes. Administrativos, assistente, monitor de informática, especialistas de educação, atendente de educação infantil. Então, essa é a nossa luta. É a luta que quando a gente faz concurso, nós precisamos efetivar essas pessoas que se encontram na lista de aprovados. Provavelmente a semana que vem vai sair a chamada. Ontem foi confirmado pela secretária de educação, que eu estive com a secretária de educação, Angela Brito. Não sabemos o quantitativo ainda, por etapa, por modalidade. Mas assim, estamos bem contentes de saber que vai sair essa chamada. Segundo a nossa secretária, vai sair um número expressivo de chamada. E o mais importante disso é saber que em fevereiro do ano que vem agora, do início de 2024, o prefeito Ângelo vai atender o nosso pedido, que é a prorrogação desse concurso por mais dois anos. Isso abre a perspectiva de novas chamadas para os próximos dois anos, até que esse concurso prescriva. Eu acho que isso é importante. E qual que é a ligação que tem essa chamada e posse de novos concursados? Cada vez que o prefeito chama novos concursados, esses concursados vão contribuir para a Previdência Própria. Consequentemente, eles trazem saúde financeira para a Previdência Própria. E se há, por exemplo, déficit atuarial, há uma redução desse déficit atuarial. Porque quanto mais servidores efetivos às redes estiverem, maior saúde financeira para os nossos regimes de Previdência Própria Social. E esse regime próprio, ele sobrevive, continua? Vocês estão confiantes nisso, professora? Porque era uma grande preocupação se criar regime de Previdência Própria. Esse de Três Lagos é consolidado? É consolidado. A gente tem acompanhado, né? Há algumas preocupações em relação a cálculo atuarial, mas é o que eu estou te falando. Eu acho que as frentes de enfrentamento a um possível déficit atuarial é justamente efetivar concursados em todos os segmentos da administração, seja na educação, na saúde, na assistência social, na própria administração. Porque quanto mais pessoas nós tivermos, mais saúde financeira a gente tem e menos probabilidade de déficit atuarial a gente tem. Eu sei que aqui no Três Lagos Previdência tem um problema das compensações financeiras, que eram aquelas pessoas que lá, antes de ter a Previdência própria, tem muita gente se aposentando. Tem que trazer a compensação financeira de tudo que foi contribuído para o INSS. E às vezes o tempo que o INSS devolve esse dinheiro para a Previdência própria não é salary, ele demora um pouco. E isso faz com que o cálculo atuarial vá trazendo uma perspectiva de déficit. Mas isso é uma outra questão, é uma questão interna, né? Bom, mas é importante esse instituto. Gente, se você tem direito a voto, então compareça. É importante realmente fiscalizar esses institutos, enfim, quando se envolve dinheiro, recursos, tem que ter esse tipo de fiscalização. Falando ainda no concurso, professora, a gente até divulgou recentemente que a Prefeitura deve abrir dois processos seletivos, um para educação e um para assistência social. A senhora falou de convocação. E houve muitos questionamentos justamente quando a gente divulgou isso. As pessoas falando, ah, por que não chamaram, por que não convocaram as pessoas que passaram, foram aprovadas nos concursos anteriores, ao invés de fazer processo seletivo? Como que está essa questão? Vocês são favoráveis a essa convocação ou esses processos seletivos? É, eu acho, essa pergunta soa muito pontual e excelente. As pessoas precisam entender que quando a administração municipal lança um processo seletivo, a gente tendo um concurso vigente, que é o caso da educação, não só a educação, porque também acontece, existe um concurso vigente para as outras áreas da administração. E para a saúde também, na verdade, esse concurso para a saúde é processo seletivo. Primeiro, Ana Cristina, inicialmente eu fui chamada para compor a comissão desse processo seletivo. E eu ainda faço parte. Então, primeiro ponto, esse processo seletivo não são para cargos que estão contemplados no concurso. Esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo, no caso da educação, o concurso é para psicólogos. por conta dessa questão do autismo, dos deficientes intelectuais e múltiplos que a gente tem na rede, eles resolveram, devido até a mãe dos autistas, que existe um grupo em Três Lagos, a todo esse debate que tem se deslocado dentro da Câmara Municipal, eles resolveram fazer um processo seletivo para contratar psicólogos para a rede. Esses psicólogos, na verdade, eles ficariam lotados na CEMEC, porém, eles vão fazer um trabalho transitório em todas as unidades de ensino, principalmente nas unidades de ensino onde a gente tem um maior número de alunos com deficiências intelectuais e múltiplas. Então, primeiro, as pessoas falam sem saber. Esse é o primeiro ponto. Vai ter chamada do concurso de todos os cargos que estão disponíveis. Mas, por exemplo, nós já temos cargos que já foi chamado todo mundo do concurso. Por exemplo, intérprete de Libras já foi chamado Braille, já foi chamado todo mundo. Então, assim, as pessoas, antes de falar, elas precisam saber o que elas estão falando. Esse é o primeiro ponto. Porque eu falo assim, hoje em dia as pessoas estão nas redes sociais reverberando coisas que não são verdades, tá? Então, assim, nós estamos acompanhando o processo seletivo é para psicólogo. Talvez eles vão tentar inserir mais algum cargo ali, mas não foi debatido conosco ainda na comissão. E tudo isso a gente tem repassado em assembleia. Quem frequenta as nossas assembleias? Quem são os nossos filiados? Quem de fato se preocupa com a luta? Está sempre conosco dentro do sindicato e sabe o que está acontecendo na rede municipal de ensino. Então, só para reafirmar, haverá chamadas para professores e agentes, para professores de área e para o grupo administrativo, para todos os cargos do grupo administrativo. Agora a pergunta é a seguinte, Maria Diogo, vai chamar todos as vagas que vocês colocaram no ofício em maio? Geralmente, eles nunca os chamam, mas nós fazemos a nossa parte de fazer o levantamento do quadro de vagas, né? E nós entendemos que agora, com essa perspectiva de prorrogação de concurso, nós temos mais um tempo para continuar lutando, para que, de fato, o prefeito Ângelo Guerreiro dê cada vez mais posses e cada vez mais o nosso teleprévio tenha saúde financeira para continuar vivendo e sobrevivendo aqui, dando todo o aparato previdenciário para os nossos servidores públicos municipais. Exatamente. Professora, a gente fala agora do nono encontro da Conferência Nacional de Educação 2024. São vários encontros que têm acontecido nesse ciclo. Vocês têm participado? Sim. Aconteceu... Esse ano, o MEC, né? Está chamando de CONAEE, Conferência Nacional Extraordinária da Educação. Porque você sabe que o atual Plano Nacional de Educação ele vige até o final do ano que vem, de 2024. Ou seja, já foi embora o decênio. Era de 2014 a 2024. Então, o MEC já se antecipou promovendo as conferências intermunicipais, que no caso de Três Lagos foi com Cochim e Paranaíbe, foi virtual, foi de forma virtual, onde a gente teve uma participação intensa. Eu acho que a nossa conferência intermunicipal foi uma das mais... das mais exitosas, digamos assim, e com maior quantitativo de pessoas participando virtualmente. Nós foi retirados os delegados daqui e só da Educação Básica, para você ter uma noção, Ana Cristina, foram 26 pessoas para a presencial em Campo Grande. Nós estávamos lá. Aqui em Três Lagos eu conduzi o Eixo 5, fui coordenadora do Eixo 5, que trabalhava formação, valorização profissional e a questão da saúde dos trabalhadores em educação. Nós fomos para a estadual. Na estadual, eu também ajudei a coordenar o Eixo 5, junto com a professora Andréia Nunes Militão, que é professora da UFGD, e só tinha três vagas para ir para a nacional. Olha só. Três vagas, né? Dentro do segmento dos trabalhadores da educação básica, e eu me candidatei, né? E, graças a Deus, concorri com o meu presidente da FETEMES e com a minha vice-presidente, mas estou dentre... Aliás, fui a primeira mais votada de todos, né? Então, vamos representar não só Três Lagoas e Selvíria, porque o nosso sindicato representa Selvíria também, mas vamos representar o estado de Mato Grosso do Sul na plenária nacional no dia 28, 29 e 30 de janeiro do ano que vem. Olha a importância disso e olha a importância também, o que eu achei muito bacana na conferência estadual, todas as emendas que Três Lagoas colocou em todos os eixos, que são sete eixos, foram aprovadas na plenária estadual. Isso significa que todas as nossas emendas vão para aprovação para a plenária nacional. Então, para você ver o quanto os nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação aqui são bons, são fortes, de fato, sabem fazer o debate, entendem o que é esse cenário da educação em praticamente todas as suas vertentes, porque tanto na municipal quanto na estadual nós tínhamos pessoas representando o nosso Sinted em todos os eixos, que fosse para trabalhar direitos humanos, diversidade, acesso, permanência, sucesso escolar, qualidade da educação, no meu eixo que era a formação e valorização, tinha o eixo do financiamento, da gestão democrática, enfim, nós estamos muito felizes com a representatividade que a gente levou para a estadual e pelo fato de não só eu, Maria Diogo, presidente, ter sido eleita, mas conseguimos eleger o professor Alan do Fernando Corrêa pelo segmento dos gestores, a professora Yasmini Braga, lá da Escola Municipal Elaine de Sacosta, que ela é especialista de educação, ela foi pela educação superior, o professor Welton Rodrigues, que foi pela educação profissional, trabalha nas duas redes, e eu, somos quatro representantes de Três Lagoas na Nacional, isso é maravilhoso, né? Com certeza, muito bom ter Três Lagoenses lá lutando pelos direitos da educação, por melhorias cada vez mais, isso é muito bom, eu sempre falo da importância do Sinted, o sindicato é um dos melhores sindicatos que tem, é forte, defende a sua categoria mesmo, sindicato sério, isso é muito bom para o trabalhador, né? É, a gente está à frente do Sinted aí, você sabe que eu estou no quarto mandato, não agradamos gregos e troianos, mas sempre tentamos fazer e dar o nosso melhor, fazer o debate e de fato trazer melhorias para os trabalhadores e trabalhadoras em educação de Três Lagoas de Selvíria, do Mato Grosso do Sul, enfim, do país, pensar na educação como um todo, não pensar na educação centrada apenas nos nossos, no que a gente pensa enquanto o nosso próprio umbigo, né? Muito bom, professora, eu quero agradecer a sua presença, o espaço está sempre aberto aqui, viu? Eu quero agradecer e quero só finalizar mais uma vez pedindo voto nas nossas candidatas da educação, Luzimar Azanini para a diretora de benefícios, no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, nós temos aí Arlinda Fátima, Adriana Paula, Ana Maria Neves e Rita Miguel, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, Sidolina, Fabrícia, Isabela Inozemar. Então, vamos votar na educação para que, de fato, a educação continue nos representando no Teleprev. Bom dia.